Se chama Retropixel.br, porque o Wester é brazuca, vou clicar aqui em download, eu vou baixar o Retropixel.br.zip, baixou, eu vou descompactar esse arquivo, já surgiu aqui, Retropixel, agora eu tenho que abrir essa pasta GMenu2x, abro essa pasta chamada Skins, e aqui dentro eu puxo agora o Retropixel.br. Ok, pronto, devolve o cartão pro seu console e liga ele. Uau, deixa eu aumentar aqui, calma lá. Que coisinha linda, cara. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é Mini, como vocês podem ver, eu amo consoles Cetro. Hoje eu tô afim de falar sobre o Polkiri V90. Ele é um dos consoles mais baratinhos dessa marca chamada Polkiri, que é famosa por fazer consoles portáteis bem, bem barateados. Eles são os mais acessíveis, com melhor performance, custo-benefício que você pode encontrar por aí. Ele é muito bonitinho, ele parece muito com o GBA SP. Ele quando aberto fica assim na vertical, mas ele tem esse sisteminha de ostra, né, de clamshell. Diferente do GBA, ele tem quatro botões aqui, seria o ABXY, ou no caso do Playstation, que ele roda, triângulo, quadrado, bola e X. Ele roda Playstation e custa só R$190, sem cupom, sem nada. Você acha aí por R$180, R$190. Tem gente com cupom que compra R$130. Eu acho que outro dia comentaram lá no meu Discord que acharam por R$100. Então, se você tá afim de adquirir esse console, antes de só comprar, cola lá no meu Discord, pergunta pra galera se é ele mesmo que você quer, e pega um cupom da hora que você pode encontrar um preço bem melhor. Pra entrar no meu Discord é muito fácil, é só entrar aqui no meu canal, ele tá ali no banner ou na aba sobre. Aproveita, se inscreve, deixa um like, comenta, que esse canal aqui é bem underground, mas junto com a comunidade de retro gaming a gente tá crescendo. Esse canal, se você é novo aqui, talvez você não saiba, mas há uns meses atrás ele foi deletado pelo YouTube por um erro do algoritmo, e ficou 15 dias fora do ar. Nesses 15 dias eu abri um segundo canal chamado O Victor Voltou, só pra animar a galera daqui, avisar que tava tudo bem. E lá eu fiz um vídeo ensinando a instalar, a fazer um update aqui dentro desse console. Se você tem esse console e tá afim de fazer um update nele, cola lá no meu canal, o Victor Voltou, vou colocar ele aqui na descrição, se eu conseguir vou colocar uma cartela, que eu nunca coloquei cartela na minha vida, eu tenho que começar a colocar. Lá eu tenho um vídeo que apesar do canal ser muito pequeno, ter 200 pessoas, o vídeo já tem mil views, que não é nada extraordinário, mas pra um canal daquele tamanho ter um vídeo de mil views é da hora. Porque é um vídeo muito, muito bom ensinando a fazer um update bem maneiro aqui dentro. Então cola lá, mas isso que eu vou te mostrar agora, independe se você fez o update, se você só recebeu ele, como você viu aí no título, o que eu vou ensinar vocês é a instalar um template, um tema, muito maneiro, criado por um brasileiro, chamado Waster. Ficou assim o tema dele, ele é todo pixelado, eu achei lindo. E ele fez toda a divulgação e foi trocando ideia com a gente lá no nosso Discord, já falei pra vocês como chegar lá, ele tá lá também. Uma galera já testou, eu não testei ainda. Eu tenho meu próprio tema, vamos mostrar pra vocês antes de instalar o dele. É muito fácil instalar, vocês vão ver que é. Esse daqui é o tema que eu fiz, é uma adaptação do Sassi 30, que eu fiz pro Pocket Go S30, que também é um tema brasileiro. Mas o dele tá muito mais bonito que o meu, eu gosto do meu, não tem aqui o console do lado direito de alguns, mas a maioria tem. Olha só, o PlayStation, o Gel, o DOS, Pokémon Mini, não é esse, coloquei o vetor errado. E meio que é isso, outro do PlayStation ali, Game Gear. Tá incompleto, o meu tá, sei lá, no beta 0.8. O dele já tá completinho, já tá na versão 1.1, quer dizer que depois que ele lançou já teve um novo update. E esse novo update aconteceu há 4 dias atrás. Eu vou desligar meu aparelho. Pra desligar tem duas maneiras, mas a que eu lembro agora é segurando Start, porque tá escrito aqui em cima, eu coloquei no próprio tema escrito. Segura Start. E agora aperte A pra desligar. Ele desligou, mas a luzinha aqui embaixo ainda tá acesa. Eu tenho que desligar ela assim. Pronto, posso fechar. Desligou o aparelho com segurança. Fecha ele. Remove o cartãozinho microSD. E coloca ele no seu computador. Tanto faz se é Mac ou Windows. Você só precisa de um adaptador de cartão microSD pra entrar na entrada USB do seu computador. Você vai até esse link que tá aparecendo aqui na tela. Eu não coloco o link na descrição dos meus vídeos, porque eu já tive problema aqui, eu já comentei isso no início do vídeo. Mas você vindo aqui no github.com barra MrWasterBR, você já vai encontrar aqui essa página do RetropixelBR em algum lugar. Descendo aqui um pouco, ele tem aqui um preview de como que é esse tema. Muito bonitinho, todo pixelado, ele foi muito cuidadoso. Essa é a versão 1.1, olha. 4 dias atrás ele lançou um novo update. Então tô feliz que eu já tô mostrando pra vocês e já tá mais completo do que tava antes. Se chama RetropixelBR, porque o Waster é brazuca, tá lá no Discord com a gente, eu já comentei. Funciona tanto na imagem que já vem instalada, quanto na imagem que eu ensinei a instalar no meu outro canal. Tanto faz onde você vai instalar ele. Aqui tem como usar. Tá em inglês, mas é super fácil, porque ele conseguiu resumir tudo em duas linhas, basicamente. Faça o download e extraia o arquivo retropixelbr.zip dentro dessa pasta. A pasta é a partição do cartão microSD main. Quando você encaixa seu cartão microSD, surgem duas partições ali dentro. Uma chamada main e outra chamada boot. Essa main é onde tem os arquivos que você precisa mexer. A gente já vai pra lá, um segundinho. Então você joga os arquivos desse zip dentro da pasta main, g-2x. Ali dentro tem uma pasta chamada skins. E solta essa pastinha RetropixelBR lá dentro. Vamos fazer isso agora. Vou clicar aqui em download. Ele me levou pros releases. É sempre legal fazer o download aqui dentro, dos releases. E você baixa sempre a última versão. Eu vou baixar o retropixelbr.zip. Baixou. Eu vou descompactar esse arquivo. Eu gosto de usar um programinha chamado Keka, que tem aqui pro Mac. Mas se você usa o Windows, eu recomendo o 7zip. Os dois são grátis, super práticos. Já surgiu aqui, retropixel.br. Eu vou agora clicar com o botão direito aqui em cima dessa partição main. E vou clicar aqui, olha, Open in New Tab. Abrir uma nova aba. Assim eu tenho aqui o arquivo que eu fiz o download, já tirei do zip. E aqui nessa outra aba, o cartãozinho microSD. Agora eu tenho que abrir essa pasta Gmenu 2x. Abro essa pasta chamada Skins. E aqui dentro eu puxo agora o retropixelbr. Pronto. Basicamente acabou. Esse é o tema que eu tinha feito antes. Eu comentei o Vitor 90. Eu vou ejetar o meu cartãozinho microSD. Como são várias partições, eu tô no Mac. Ele vai perguntar se eu quero ejetar todas. Eu já ejeto todas de uma vez. Pra remover com segurança o meu cartão microSD. Devolve o cartão pro seu console. E liga ele. Ainda tá com o meu tema. Pra navegar até lá, eu vou usar aqui os botões de ombro. Que são esses botões aqui de cima. Vou apertar o R1. Aqui são os portes. Aqui são as configurações. Agora eu vou pra lateral. Até em tema. Dependendo do tema que você tá usando. Do skin que você tá usando. Pode ser um pouco diferente. Aqui tá no Vitor 90. Eu vou navegar agora até o Retropixel BR. Que é esse aqui. Branquinho, bem minimalista. Vamos ver se tá tudo certo. Vou apertar Start pra salvar. Tá, então eu tô aqui nas configurações. Temas. Opções. Power Off pra desligar. About, né? O sobre. Muito legal. Vamos continuar navegando aqui. Vamos ver como que tá dentro. Uau, deixa eu aumentar aqui. Calma lá. Que coisinha linda, cara. Olha só esse tema que o Waster criou. São todos jogos de Amiga. Ele colocou exemplos dos melhores jogos. Game Boy. Tem ali o Pokémon. O que mais que tem? Mario. Wario, eu acho que é o segundo. Tetris. Aqui também Wario, Pokémon, Mario. Donkey Kong, Zelda. Clássicos. Aquele jogo de box. Acho que é Ninja Gaiden. Ou Tartarugas Ninjas ali, talvez. Kirby. Mega Man. Lindo demais, cara. Lindo demais. Ah. Esse daqui eu lembro que eu fiz manualmente. Então eu vou ter que refazer esse aqui, talvez. Eu não sei como que eu refaço. Eu acho que, se eu não me engano agora, é que eu não queria errar. Mas talvez seja Select. Ou Editar PS1. E aqui em algum lugar tem plano de fundo. E não é mais aqui. Então volta, volta. Backdrops. Talvez tenha PS1 em algum lugar. Ou PSX também. Pode ser chamado. Pronto. Cheguei no final. Vamos voltar até a letra P. PSX Rearmaged. Eu acho que é esse. Salvar. Sim. Pronto. Agora sim. Aí aparece até o nome do emulador certinho aqui embaixo. Perfeito. Que coisa linda, hein, Waster? O cara arrasou, mano. Então se você ainda não tá lá no Discord, corre lá. É só você entrar. Já falei, mas é só você entrar aqui no meu canal. Tá no banner. Ou na aba sobre. Marca ele lá. Arroba Waster. E manda um parabéns pra ele. Se você tem um V90 e ainda não instalou nenhum update. Checa o vídeo no meu outro canal. O Vitor voltou. É super fácil. Não tem segredo nenhum. Dá pra fazer tanto no Mac quanto no Windows. Tem o meu tema lá no outro vídeo. Mas pessoalmente eu gosto mais do tema do Waster. Cara, arrasou. E eu acho que essa é a parte mais legal desses consoles portáteis. É a comunidade. Sabe? São pessoas. Não é a empresa que tá criando esses temas. É a gente, você que tá assistindo, a galera que participa no Discord, que comenta. Tem todo tipo de gamer. Tem gamer que gosta de jogar, mas tem os retro gamers que gostam de desenvolver. Desenvolver os temas, desenvolver emuladores, desenvolver guias, desenvolver vídeos que nem eu faço. E é essa dinâmica de conhecimento que essa comunidade tem que eu acho que torna tudo isso possível. Toda essa evolução que a gente tem com os emuladores e os jogos retro é muito especial. Eu acho que a gente tá no início de uma coisa nova. Galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a deixar o seu console mais personalizado, mais com a cara de vocês. Gostei muito, muito, muito desse tema. Vamos desligar aqui do jeito certo. A gente tem que segurar o botão Start e apertar A. A luz vai continuar acesa porque ele ainda tá ligado. Agora eu desligo aqui nessa chavinha na lateral. E pronto. Agora ele foi desligado com segurança. E esse é o console mais baratinho e mais acessível, que roda mais plataformas. Essa marca chamada Polkid, que é famosa por fazer coisinhas baratinhas mesmo, mas vale a pena. É um bom custo-benefício. É uma marca que eu recomendo. Não recomendo tanto quanto uma Umbernic, mas é bem mais caro. Então, se você quer economizar e quer jogar, quer se divertir, pode ter certeza que isso aqui é diversão garantida. Quero aproveitar pra agradecer você que tá assistindo esse vídeo até o final. Você me ajuda muito. Esse canal tá tendo um crescimento bem maneiro, tem uma galera bem interessante agregando o que é o canal. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, a gente tem um botão de Seja Membro aqui embaixo. Você recebe uma insígnia, uma medalha, que é um ovinho. Com o tempo que você é membro, ela vai crescendo e virando um robô cada vez maior. Até virar um robô bolado. E você me ajuda a trazer mais consoles assim pro canal, mais testes, mais coisas. E quem tá lá também pode votar pelos próximos vídeos e tudo mais. Inclusive, na comunidade tem uma votação pública ali que você pode ir lá e votar quais são os próximos vídeos que eu devo publicar. E é só, lembra aí de curtir, comentar, compartilhar com a galera. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emine, como sempre, eu volto no estande.